Estou te olhando Espera aí Então, diz o Sebastian O Sebastian falou o seguinte A gente fazia tipo assim, ó Como se eu tivesse contando, eu contava pra você como se tivesse contando de ordão, tipo Um, dois, três, vai! Entendeu? Em play Pode ser? O tempo da música é esse aqui, ó Um, dois, três, vai! Entendeu? Os quatro já? É Podemos? Na verdade, não tem nada de quatro, ó Não, não tem tempo, não Você já vai estar no prato Aí ele que vai cortar meu filho Eu vou precisar te ensinar, velho Corre! 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 Você é folgado, hein, cara? Você é folgado, hein? Vai! Vai! Aumenta um pouquinho mais aí, pro Jordão Não, o que você quiser, você bate Cozzi! Podemos? Um, dois, um, dois, três, vai! Vai! É p würden aí, vai! E aí, pessoal... Calo Obrigado meu, dois, ocorrer Atlas rica! Boa noite! Parece! E aí, dois, três, dois, três! A CIDADE NO BRASIL